E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo muito legal dentro do Keydrop Pra quem não sabe, o Keydrop é um dos melhores sites para aberturas de caixas de CSGO, certo? Lembrando galera, olha pra você ver quantas pessoas que tá online nesse site, mais de 29 mil pessoas Então mano, se você é novato aqui no canal, já aproveita pra se inscrever Participar de todos os sorteios que eu vou fazer recentemente aí pra vocês E pra participar galera, é muito simples, você tem que deixar o like, tá inscrito no canal, certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que está um novo sistema de caixas diárias e grátis pra vocês, entre aspas, beleza? Por que entre aspas, Dan? Porque que nem um último inscrito falou, de graça nem inserção na testa Mas sim galera, o Keydrop tem como dar skins de graça, mas também tem outra função, outra função muito melhor ainda Que vai te dar skins mais caras e de graça ao mesmo tempo, vocês vão entender rapaziada Bom galera, primeiro passo, você chegar aqui no Keydrop pelo link da descrição, é um dos primeiros links da descrição Quando você deposita, você participa dos sorteios aqui do canal, então se você for fazer alguma recarga Você ganha 10% de bônus, você pode recarregar via Pix, via Paypal, via Skrill, vários métodos de depósito Depósito bancário, do jeito que você quiser irmão, até se você falar assim no ADN, eu tenho umas skins sobrando aqui Tem jeito? Tem jeito também Lembra de usar o promo code de lente de SSG, você ganha 10% de bônus e fora os outros benefícios, tá bom? Ó, vamos aqui, caixas diárias, eu acabei de abrir uma caixa aqui O mais legal galera, é que elas estão mais rápido pra você abrir A cada 4 horas, 5 horas se eu não me engano, você pode abrir uma caixa irmão Olha isso mano, onde é que você consegue um site que te dá tantas skins de graça assim mano Não tem cabimento, você pode ver, a cada 4 horas você pode abrir Tem nível 1, ó, pra mim que tá disponível é só nível 1, por quê? Pra você, eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso aqui da melhor maneira possível Tem o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, o 7 é o último Deixa eu explicar pra vocês, pra vocês abrirem os níveis Você tem que fazer as missões Lembrando, a cada nível que você tiver, é umas skins diferentes, é itens melhores, entendeu? No nível 1, você não precisa fazer praticamente nada mano É só abrir de graça Agora se você quiser abrir o nível 2, que são skins melhores Você pode abrir também, mas você precisa fazer algumas missões Vamos pro nível 2 aqui pra vocês verem, ó Preciso depositar 1 dólar mano, pra você ter noção Olha o que os senhores podem ganhar Voucher de 40 dólares, no caso é 40 dólares que você pode abrir aí, caixa, etc Fazer qualquer coisa Aqui mostra as últimas pessoas que ganharam, tá bom? Ó, tem de 40, tem de 25, tem de 20, tem de 15, tem de 10, tem de 5 Tem caixas legais aqui pra você abrir Com uma simples recarga de 1 dólar Agora vamos olhar o nível 3 O nível 3, vamos ver o que que tem no nível 3 O nível 3 tem 25 dólares E aqui, ah, aqui tem mais caixas mano Tem caixas Shadow, essa caixa aqui da skin de faca mano, se não me engano Ok rapaziada, vamos logo lá pra set pra gente ver qual que é os itens da set mano Olha só os itens da set, tem green, é aquele cardzinho de 150 dólares Tem luva, isso aqui que eu tô falando é que as pessoas ganharam Isso aqui que eu tô falando é que as pessoas ganharam Aqui você pode abrir uma caixa da Aron, a caixa da Aron é cento e poucos dólares Eles costumam vir em skin de 200 Nossa mano, essa aqui tá top viu mano Aqui tá top É claro que você precisa depositar um pouco a mais Mas independente mano, vale muito a pena Sabe por quê? Além de você ganhar os 10%, você vai ganhar 10% de bônus Na recarga, isso é muito bom Você vai ganhar bônus de gold Vai ganhar bônus do evento atual Que no caso que a gente encontra no evento E este evento né Que é o evento da Páscoa, mais ou menos aqui E ela já tá acabando já tá galera Brevemente já tá saindo já Falta basicamente 13 horas tá rapaziada Pro evento acabar Inclusive pra gente finalizar Vamos abrir umas 2, 3 caixas aqui do novo evento rapaziada Vou abrir 5 caixas mano 5 caixas e vamos ver 180 dólares só pra gente finalizar esse evento com chave de ouro Pra gente abrir novas caixas no próximo evento, certo? Opa, já deu bom? Já deu bom? Gode rapaziada Já veio uma print screen de cento e pouquinho Gode, Gode Conseguimos profitar Galera, eu vou fazer um upgrade aqui Pra gente finalizar 395 E seja o que Deus quiser mano Seja o que Deus quiser rapaziada Seja o que Deus quiser Toma Boa Mano, isso é Keydrop rapaziada Tem base não 400 dólares O lucro aqui foi declarado Beleza rapaziada Pegamos uma luvinha Eu não sei se eu vou pegar essa luva Mas a gente pegou o saldo muito bom O lucro foi ótimo rapaziada E se você quiser lucrar assim também É só você vir aqui no Keydrop E clicar no primeiro link da descrição Ou utilizar o promo code DNXS Group Que te dá 10% de bônus Do seu depósito Tá bom? Espero vocês aqui no próximo vídeo Valeu, falou e fui!